Se você quer vender mais, você precisa estruturar as suas vendas, estruturar a maneira como você se comunica com o potencial cliente. E nesse vídeo eu vou te explicar como estruturar o passo a passo e fazer o seu negócio ser cada vez mais atraente e atrair cada vez mais clientes. Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir para curtir esse vídeo aqui encarecidamente, porque não gasta nada a não ser um ou dois segundos do seu tempo. E também se inscrever no canal para que você tenha acesso a mais conteúdos como esse e para que a gente também entregue para milhões de pessoas conteúdos como esse que vão fazer com que essas pessoas também possam crescer e fazer negócios milionários. Além disso, eu vou te dizer que em breve eu vou fazer uma série de lives para te explicar como construir negócios milionários fazendo exatamente o que eu fiz nos últimos anos para ter construído empresas que valem mais de 120 milhões de reais. É só clicar aqui na descrição desse vídeo, acessar o link do grupo do WhatsApp e ficar atento para receber mais informações em breve. Como eu te falei no começo do vídeo, você precisa construir um passo a passo em uma espécie de manual para as vendas. As vendas, apesar de muitas das empresas conseguirem vender porque tem produtos muito bons, porque a necessidade do cliente do mercado é muito grande, eu vou dizer a você que se você tiver um manual de vendas e buscar escalar suas vendas através de uma metodologia, você vai conseguir crescer muito mais rápido e fazer sua empresa muito mais bem sucedida. Eu, quando comecei a vender, eu pensava que produto bom vendia facilmente e vende. Agora, nem sempre você vai conseguir uma escala só porque o seu produto é bom, porque o seu produto já vende bem. Você precisa encontrar um manual e construir uma metodologia de um passo a passo para ensinar, por exemplo, qualquer pessoa que nunca viu o teu produto ou que nunca trabalhou contigo possa vender também. Afinal de contas, a escala nas vendas só existe quando você consegue ensinar uma metodologia que você usa para vender para outra pessoa facilmente. A pessoa tem que aprender facilmente como fazer uma venda como você mesmo faria. Ou seja, criar um passo a passo, criar um manual onde você possa treinar e ensinar outras pessoas é básico para você escalar o seu negócio, para você construir negócios milionários. Afinal de contas, você não vai conseguir construir um negócio milionário sozinho. Você precisa de uma equipe. Mesmo até que o seu negócio seja digital, você precisa de uma equipe contigo, de pessoas contigo, executando basicamente as mesmas tarefas que você está executando para você ter uma escala. Então construir um passo a passo das vendas, fazer um manual, uma metodologia de como você faz vendas e transferir esse know-how, transferir esse conhecimento para outras pessoas é o que vai fazer o seu negócio escalar, crescer e quem sabe se tornar milionário. Quero pedir novamente que você se inscreva no canal, deixa seu like aí para incentivar outras pessoas a assistirem também, outras pessoas a chegarem até esse conteúdo. E não esquece que nas próximas semanas eu vou dar uma série de lives para ensinar como construir negócios milionários, já que nos últimos anos eu aprendi isso, apliquei nos meus negócios e tenho aqui negócios que valem mais de 120 milhões de reais. E eu quero te ensinar também a como fazer isso através da série de lives. Então clica aqui no link da descrição desse vídeo, entra no grupo do WhatsApp e fica aguardando porque em breve você vai receber mais informações. e fica aguardando porque em breve você vai receber mais informações. e fica aguardando porque em breve você vai receber mais informações. e fica aguardando porque em breve você vai receber mais informações.